Boa tarde, amigo. Bom, amigo, acabei de testar aqui o o invençor, né? Tá aí, ó. O que tá ligado aqui agora. Se você ver aqui, eu deixei ele aí na tensão de... Eu deixei ele aqui na tensão aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver ele aqui. Saiu aqui o multímetro. Pronto, tá com 126 volts. Aí. 126, tá vendo? É isso. Aí, aqui tá com 125. Os voltímetros sempre não trabalham igual, né? Eu vou mais pelo bicho ali. Bom, vamos lá. Agora aqui é o consumo os watts, né? Vou ligar aqui no momento aqui. Vamos lá. Ó, eu liguei aqui. Aí a EGS vai e regula a tensão, ó. Foi pra 128, tá vendo? Tamo aqui com 120 watts. Eu aconselho você ir mais por esse aqui, que tá mais ou menos, entendeu? Não vá por esses voltímetros aqui, não. Tá ligado aqui também, ó. Mas esses voltímetros aqui, ele vem medindo meio errado. Nenhum voltímetro vem medindo vatímetro, né? Nenhum vatímetro vem medindo certo. Mas esse aqui tá mais certo porque eu fiz o o cálculo aqui por essa TV. Eu regulei ele por essa TV. Essa TV aqui dá essa TV aqui, ela dá 90 watts. Ou seja, se eu ligar só ele aqui, deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Eu já tiro aquela tomada lá. Aquela lá. Tira lá. Essa daí de cima. Ó, eu vou desligar aqui a luz. Deixa eu aqui, deixa eu aqui. É. Eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar aqui. Esse aqui tá o computador e tá esse ventiladorzinho que é 127 também. Que eu uso no estabilizador, né? Bom, desliguei aqui, ó. Aí por isso que eu digo a você que você vai mais por esse vatímetro aqui e não vai muito por aqueles não, entendeu? Por quê? Essa televisão aqui eu olhei no manual dela. É uma LCD. Ela tem 90 watts. E se você ver aqui, ó. O consumo tá com 91, tá vendo? Ou seja, tem pouca, né? Pouca diferença. Tá melhor do que aquele ali, ó. Você vê aqui, ó. Tá com 91 watts aqui de consumo. Olha quanto tá aqui, ó. Olha. Tá vendo? 60 e pouco. 68. Ou seja, isso aqui não vai medindo certo, não. Vai mais por esse, entendeu? Bom, agora eu vou tá fazendo o teste pra você ver. Aí, tá ligada a TV. Deixa eu ligar, começar a ligar as lâmpadas aqui, né? Olha. Vou ligar aqui. Uma. Você vê ali o... Olha, não teve consumo de quase nada que são LEDs, são econômicas, né? Mas cada lâmpada dessa tem 12 watts. outra. Outra. Já vai 22 watts, né? Ali ainda não mostrou nada porque esses wattímetros tem que ter uma tolerância aí, né? Pra poder mostrar um certo peso. bom, mas tá aí, ó. TV, né? Duas lâmpadas. Vou ligar aqui mais outra. A de cima. Mais outra. Agora começou ali, ó. já foi pra 104 watts, né? Vou ligar aqui outra. Ó. Aquela lá. Já foi aqui pra 114 watts, né? 114 watts. Vou ligar aqui também agora. Vou desligar aqui. E ali, atenção ali, ó. Com 128, tá vendo? Fica ali, ó. 129, 128. A EGS sempre procura estabilizar a tensão, né? Quando vai botando umas cargas. Deixa eu desligar isso aqui. Pra poder ligar essas outras aqui. Eu tô com uma lâmpada comum aqui de 220. Essa daqui, né? Mas dá pra testar também. Vai acender que é meio fraco, mas já vai ser mais peso, né? Essa aqui é de 20 watts de LED. Já sabe que é bivolt, né? Vamos ligar aqui. Ó. Aí, ó. Já foi pra 178 watts. Não é isso? Aí. Bateria ali, ó. Topado, né? 14. Cada banco ali, né? 14.1. Você vê ali, ó. Agora vamos lá. Vamos pras coisas mais mais pesadas ali, né? Agora eu vou ligar aqui. Deixa eu ver aqui que eu vou ligar mais, viu? Vamos lá. Agora eu vou ligar o computador. Ó. Essa tomada aqui vem de lá, entendeu? Você viu lá que tá com... Olha. Vamos lá. 177 watts, né? Esses equipamentos aí que tá ligados. Agora vamos lá. Esse computador aqui, a fonte dele é real. Tem uns... Eu nem lembro. Não sei se é 300 e poucos watts. Eu nem lembro. Vamos lá. Liguei aqui já a tomada aqui, ó. Onde vou ter esse ventiladorzinho aqui. Eu não sei nem quantos watts é esse danado. Mas tem esse ventiladorzinho que é 127 que eu uso no estabilizador, né? Agora vamos lá. Vou ligar o computador. Liguei o computador ali, né? Vamos ver aqui. Ele ligar. Pronto. Já ligou aí, ó. O computador tá com uma mancha a ele aí. A tela. Tá aí, ó. Ligou o computador. Vamos aqui. Eu tô aqui pra testar, a única coisa que eu tô aqui é com essa bomba aqui, ó. Sabe que é um motor que tem pico também, né? Tô com essa bomba aqui de 375 watts. 1.2 CV, né? Vamos ligar ela também. Modifiquei ela pra 127, né? E vamos ligar ela com esses equipamentos pra testar. Eu queria um transformador pra de de 127 pra 220, rapaz. Pra ligar a geladeira. Mas eu não tenho. Eu não tenho aqui. Aí, já aumentou aí. Foi pra 266 watts, mais ou menos. Tá aí, ligado. Agora, vamos lá. Vou ligar aqui agora mais o ventiladorzinho. Ó. Vamos ligar aqui, ó. Ligou aí, tranquilo. Né? Aí, ó. Foi pra 290 watts. Ó, 291 e assim vai. Bom, com essas coisas aqui que tá ligado, tudo aí, agora vamos lá. Né? A bateria começou aqui a cair um pouco. Você sabe que tem que usar a fiação grossa, né? E eu não vou ter no momento cabo pra tá mandando pra você, viu? Aí você vai ter que desenrolar aí. Fazer seu cabo aí de preferência um cabo no mínimo aí com uns 25, 25, 30 e 2 milímetros. Negócio assim, entendeu? Melhor, né? Ele não ativou ainda a ventoinha, né? Tá tudo ligado aqui. Vou ver aqui como é que tá o o aquecimento. Tá normal aqui, ó. Vixe, normal, normal, né? Aí. Vamos lá. Ali já tá o consumo ali, ó. Vamos ver aqui. A tensão. A tensão aí, ó. Estabilizada aí, ó. 128 volts. Tá vendo? Vamos lá. Agora eu vou ligar lá a bomba, viu? Certamente. Vamos ver. Agora eu vou ligar essa bomba aí, ó. A única que eu tenho aqui pra testar, né? Um motor de pique. Vou ligar aqui. Ó. Mesmo canto. Ó. A bomba ligou aqui sossegada. Tá vendo? Tá aí, ó. Tudo ligado, ó. Ventilador. Computador, né? As lâmpadas. Olha aí. Olha aí. Tá vendo? A patrulha. Olha aí. Tá vendo aí? Bom. Você vê aí. Agora vamos ver o consumo, viu? Vamos ver o consumo quanto tá aqui, ó. Olha aí, ó. 480 watts, não é isso? 83 e 500 watts, mais ou menos. Fica aí oscilando. Vamos ver a tensão. Olha aí, a tensão aí, ó. Com 125 volts, 126, ó. Tá vendo aí? Bateria aqui deu uma queda, né? Você sabe que de acordo com a bateria vai tendo queda, a tensão ali sempre vai... Tendência é cair, né? Mas é aí, ó. O vençorzinho aí ficou bom, viu? Eu ainda vou ligar aqui porque não vai ter mais canto, cara. Pra mim ligar essa... Não tem mais que um nada. Eu ia ligar essa outra aqui, ó. Pra você ver. Ou seja, o vençorzinho aí tá top, né? Olha aí, ó. 480 e poucos watts, 490, né? Ocilando ali. Aí é isso que eu digo. Você vai por esse vatímetro aqui, entendeu? Esse vatímetro eu deixei ele regulado mais ou menos certo. Porque aquele dali não vai pra aquele, não. E aqui, ó. Olha. Que nem eu mostrei, ó. 400 e poucos watts ali de consumo. Tô com medo da bomba cair ali, cara. E aqui, ó. Olha. Agora é que vai 300 e pouco. Esse bicho aqui ele não vem medindo certo, não, viu? Não vai na onda desses daqui, não. Quando você botar. E tá aí, ó. O vençorzinho aí ficou top, né? Modificado aí de 220 pra pra 127. Tá bacana. Agora vamos... Ainda não armou a ventoinha. Deixa eu ver aqui como é que tá o aquecimento. Bom, aqui tá normal, né? Normal. Não chegou nem a armar a ventoinha ainda. Você vê que o invençor é bem montado, né? Bem montadinho. É isso aí. Tá vendo aí? Você vê aí que... Bichinho aí, ó. Tudo funcionando. Tudo funcionando, né? O canto aí que você usa aí certinho, né? Vai ter problema nenhum. Aí, ainda agora bateu pra 500... 510 watts. Sempre fica assim, né? Tá aí. A bateria ali, ó. Cada banco ali 12.5, né? Tá com... Tá com... 20... Uns 25 volts e pouco. Deixa eu ver ali. É, 25 volts. Tem aqui o outro monitorzinho aqui, né? Vou monitorar a bateria. Bom, agora ele ativou, galera. Olha aí. Acabou de ativar a ventoinha. Ó. Se lê daqui, ó. Isso aí. Ela acabou de... Aí, ó. Sair na temperatura. Ele tem três cool, né? Esse aqui sopra. Esse aqui tira. Aqui, ó. O cara chega a sentar a temperatura quente saindo. E esse daqui também tira a temperatura do... Do transformador. Ficou bacana, né? Aqui, que nem eu falei. Botando ele aqui. Abaixo ele fica no modo automático. Faz a ligação lá atrás. Onde tem o... Desconexão pra ir pra sair da load, né? Ou aquela fraquinha aí. Que monitora a bateria, né? Mas é aí. Vamos ver. Vamos deixar ele aí. Deixa eu botar a tampa dele aqui. Tô com medo dessa bomba cair, ó. Que essa bomba cair aqui. É o que eu tô com medo. Mas acho que não caiu. Deixa eu botar a tampa dele ali. Né? E... Ele fica melhor pra fazer a parte do... Refrigeração, né? Deixa eu botar aqui a tampa dele. E vamos ver ele... Ele desligar aqui, né? Essa. Vamos ver ele desligar aí. A ventilação. Eu vou pausar aqui. Quando ele desligar eu volto. O modo vídeo. O vídeo já ficou longo demais, né? Mas é isso aí. Quando ele desligar eu volto. Bom... Voltando aí, ó. Tudo ligado de novo, né? Tudo ligado. E ele aí já desligou, ó. A ventoinha, tá vendo? Já desligou. Tá vendo aí? Continua aí com os quatrocentos e poucos watts, né? Tudo ligado. Bomba aí, ó. Tocando tudo aí. Do mesmo jeitinho. Bom, agora eu vou desligar, né? Que bomba. Vocês sabem que não pode ligar ela sem a água, não, né? Tô ligando essa aqui, galera. Porque... Isso é uma bombinha velha que eu... Que me deram. Aí eu... Fiz o reparo nela e botei focinho lá. Vamos lá. Vamos desligar aqui. Né? Desligar aqui as lâmpadas. Esse vídeo vai ficar longo, né? Pronto. Desliguei uma. Essa aqui eu vou deixar, né? Desliguei outra. Mais outra. As outras aqui. Pronto. É isso aí, amigo. Pronto. Os amigos gostaram aí também, né? Vou deixar esse vídeo aí no canal. Essa modificação que eu fiz, né? Aí, ó. Atenção aí em 128, né? 128 voltos. E tá bacana. Valeu. Os amigos gostaram, deixa um like aí. E obrigado aí, amigo, por ter... Comprado aí o Invençorzinho, né? Isso aí. Valeu.